Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Serqueira Júnior e esse é o seu plantão Alagoas ao vivo pela sua TV Ponta Verde. Sistema, opinião de comunicação, o maior sistema de comunicação do Norte e Nordeste. É o carro! É, vamos começar essa bagaça. É, Bruno, 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 Bruno Magia. E aí, como foi seu final de semana, Bruno? Foi bom? Isso, bebeu demais, descansou, foi tudo certinho? E você, Guiné? Aprontou tudo? Nossa, que animação, Guiné. Nossa, você tomou o quê? Chá de Rivotril? Foi o que aconteceu. Nossa, a coisa foi pesada. Mas é isso mesmo, nós vamos começar esse programa hoje de uma maneira muito diferente, descontraída, de uma maneira especial. A partir de hoje o programa vai ser outro. A partir de hoje o programa vai ser mais especial. Porque, olha, vou dizer uma coisa para você. É o tipo de programa que... Que merda é essa? Alguém pode me explicar? Essa era a homenagem que tinham para mim hoje? Era o que tinham para hoje? Apenas isso? Chegar atrasado, né? Eu cheguei atrasado. Não, mandaram eu chegar atrasado porque ele tinha uma surpresa para mim. Ô, 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 Dani, ô, Dani, você não disse que ele não via hoje, Dani? Ô, Dani, que bobônica é essa, Dani? Dani, eu avisei minha mãe, Dani Eu botei na minha rede social, Dani Eu fico imaginando você em casa Deve estar muito divertido, né? Deve estar todo mundo defeliz, assim Deve estar todo mundo rindo muito com tudo isso Deve estar muito engraçado, né? Deve estar Virando curiosidades, funcionários descendo, colegas de trabalho E quem fez ideia, amigo? Minha Minha Eu vou deixar você abrir o primeiro bloco do programa Vou te dar uma oportunidade para não dizer que eu sou mau O texto já está lendo o TP Em seguida eu vou voltar e não quero te ver mais, pode ser? Você manda Obrigado Vamos começar esta bagaça Violência Dois adolescentes foram assassinados a um tiro em uma esquina no bairro do Benedito Bentes A Arão José conversou com o avô de um dos jovens Acompanhe Está não há o programa de verdade agora Deixa eu explicar para vocês que está em casa agora Para eu não sair pulpo Ah, o Sequeira é muito mau Ele é muito grosso Ele é muito ignorante Sabe, o pessoal das redes sociais estão pedindo Para que eu permaneça com essa figura aqui no palco O seu nome se apresente Olá, humanos Eu sou o Sequeira Sequeira Júnior É um prazer estar com você E a partir de hoje Dependendo de vocês Eu ficarei aqui Não é que eu precise não É necessidade Senta Último envolvido Em tiroteio com a polícia na feirinha do tabuleiro Morreu Ele morreu Faça você, ele morreu Ele morreu Volta para o lugar Ele morreu no Hospital Geral do Estado Os outros quatro suspeitos da tentativa de assalto morreram no mesmo dia Sim, na troca de tiros com a polícia Arão José, os detalhes A cunha Bom Mais um que tomou na jaca Mais um Mais um, mais um Vai fazer falta para a sociedade Não, não Ele está mais animado que tu agora Vai fazer falta para a sociedade Não Se você fizer preservada nas minhas costas Eu dou-lhe um murro aqui ao vivo Eu sou processado Não estou nem aí Viu? Eu dou-lhe um murro aqui no meio do povo Se você ficar fazendo preservada nas minhas costas O que é isso, Siqueira? Você não viu nada Eu não sei nem o que eu estava dizendo mais Se vai fazer falta Eu lhe perguntei alguma coisa Veja onde é que vai terminar esse programa Vejam mesmo, viu? Vejam onde é que vai terminar Vamos falar de coisa boa? Você que... Volta, volta, volta Você é meu ganha-pão Eu não faço não Eu vivo disso aqui Minha família Eu sustento minha família Cantinho do pensamento para ele Cantinho do pensamento para ele A operação integrada da polícia Aprendeu mais de meio milhão em drogas no aeroporto Zumbi dos Palmares Essa é a maior apreensão de skank Só para você que ligou a sua televisão agora Seu computador, seu smartphone Skank é uma droga Uma droga É muito parecido com o rachixe Aí o pessoal Foi a banda que foi presa Eu não admiro nada que a banda mineira tenha feito homenagem a essa desgraça aí Ah, não, José, direto Na sua opinião Quer que essa moça... Eu não mandei você levantar A sua opinião é a opinião Eu... O que eu pude observar Eu não disse nem a sua opinião que eu queria Sobre essa moça que foi presa aí Essa moça levando essa droga A sua opinião Ela deve ter levantado suspeita por causa do tipo da barriga dela A barriga dela era muito estranha Com relação aos pacotes, as compras, assim, é mais normal Mas, assim, eu acho que a barriga dela era muito estranha Por quê? Porque não era uma barriga como a minha Não era assim Você está tirando na minha hérnia Você está tirando na minha hérnia Não, aqui é a minha botija Deixa pra lá Não sabe o pecado que está cometendo Isso aqui é sério Né? Ele está tirando na minha hérnia Eu vou mostrar pro povo... Pra quem não sabe, eu vou mostrar Isso aqui, eu mostro aqui Pronto, isso aqui, ó Em janeiro eu tiro No nome do nosso senhor Eu venho adiando, né? Pô, não, meu diretor Minha diretora, quem falou? Ela quer ver se é igual Chega aí Olha que... Agora pegou a moda, olha Devia ter música de striptease, né? Por cima da tua cara aqui Você é palhaçada Você é palhaçada, Fê Você está brincando com o mórbido Sabe com... Vai, senta, 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 senta Senta, senta, senta Vamos falar de coisa boa Oxa, meu irmão Vamos ficar a favor, todo mundo do vento Daqui a pouco Homem é atingido com tiros Durante uma suposta tentativa De latrocínio No bairro da Serraria Jumito Lê de novo, baixa o texto pra ler Daqui a pouco Homem é atingido com tiro Durante uma suposta tentativa De latrocínio No bairro da Serraria Imagens Televisão do tempo é tão caro É tão caro Tempo de televisão É muito caro Sabe? Isso a gente comeu um anúncio Sabe quanto se perdeu aqui Nesses 30 segundos, um minuto Na faixa de 30 mil reais hoje Na televisão brasileira 30 mil que foi embora Pra ficar com essa bobaquice Não é, essa bobagem não é Essa besteira, esse bestorão não é Ainda tem gente que tá dizendo Que tá bom Ô Maiara e Maiaraíza Como é que tá a audiência aí? Tem mil ao vivo Só pra ver essa coisa Mil pessoas, né? Agora ao vivo Eu Na concorrência, como é que tá? Vamos ver, vamos dizer Enquanto a lei não proibir 43 43 Queima 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 É nóis É nóis É nóis Não aumenta a audiência agora Queima doido É nóis É nóis Tá ligado É o creme Não, não, não faço não Não faço não É nóis Anderson Acertei, Anderson Deixa eu pegar o que? O carimbo? Eu dou o exclusivo Você vai dar o exclusivo? Fica à vontade Aí você diz exclusivo Fica à vontade Não, você Não Fica à vontade O exclusivo é seu Você tá aqui Vou botar de cabeça pra baixo É, tá bom Ainda de cabeça pra baixo É que a gente tá ao vivo, tá? Tu entendeu já, né? Que a gente tá ao vivo aqui Já faz tempo Ele achou que tava fora do ar Ele tava combinando É Pode ir Exclusivo Tá de cabeça pra baixo No momento, Orson Exclusivo Seu senhor ia dar o exclusivo Eu dei o exclusivo Eu tinha dito assim Um dia Eu vou dar o exclusivo ao vivo Do jeito que o Siqueira dá Não, eu não dou nada aqui Eu não dou nada Aqui a gente faz exclusivo É uma coisa A interpretação do texto é outra, tá? Dar o exclusivo é com você Quer dizer que queima também Senta Jovem usuário de drogas É assassinado a tiros No conjunto Barnabé Oiticica No município de Rio Largo Arão José, direto pra lá Exclusivo É aparaçada É aparaçada É aparaçada Eu não vejo mais nenhum Exclusivo Exclusivo Homem é atingido com tiros na cabeça Durante uma suposta Suposta tentativa de latroção Uh, sabe nem ler, jumento Essa suposta Tentativa Jumento No bairro da Serraria Jumento Arão José Senhoras e senhores Eu gostaria de pedir a você De qualquer parte dos países Desse planeta Que nos assiste através da rede Mundial de Computadores Pra compartilhar Sim, compartilhar Nós estamos aqui, ó TV.V Não é assim não A internet Você tem um jeito De conversar com ela Não é só assim Dá licença A Dani está pedindo Pra você sair pra esquerda De novo Que fez sucesso Da última vez que você fez isso Presta atenção Aprende Vocês É você mesmo Que está assistindo agora Na internet O meu emprego Está dependendo Dessa live Compartilha Se nós chegarmos A dois mil Eu vou dançar O queima com siqueira Daqui a vinte minutos Aprendeu? É interessante No meu tempo Promessa O cara pagava sozinho Ele agora leva outro, né? Não, eu vou dançar o queima com siqueira Porque você não dança só A promessa não é sua? Não, mas porque assim Dançando nós dois juntos Já imaginou Se comigo vai bombar Imagina com você Dando uma força Não puxa o saco, né? Você não entende Você como um apoio Eu dando um apoio Muito bom Muito bom Então continuando Senhoras e senhores Compartilhem Compartilhem Olha, avisa os amigos Aí a todo mundo Olha, o pessoal está ao vivo agora Eles estão bombando na internet Eles são a maior Eles são a maior Eles são a maior Eles são do norte e do nordeste Eles são Supostamente Eles são a maior Audiência da internet No momento Eles bombam lá no nordeste Assiste aí Ou assiste um pouquinho Do programa deles Compartilha Vai A gente vai ficar muito feliz Né? Essa coisa aqui Vai garantir o emprego dele Que ele está em estado Probatório Experiência Ele está em experiência Estágio Estágio, né? Então E o estágio dele É o mais rápido do Brasil São 24 horas Se não der audiência Ele está na rua Tá? Sinta-se culpado por ele Não tem emprego dele O que ele quis dizer É porque ele não está sabendo Se expressar O que ele quis dizer É o seguinte Se vocês estão gostando Do que está acontecendo Compartilha com quem vocês gostam Faça as pessoas Que vocês gostam felizes Faça Faça o seu mundo mais feliz Compartilhando a nossa live Se vocês não estão gostando Compartilha Do mesmo jeito Para quem você não gosta Compartilha Mas o que é importante É fazer o mundo feliz Continuando TV.verde SBT É a nossa É a nossa fanpage Está aqui embaixo E Tu está tirando Minha concentração Senta-se 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 TV.verde TV.verde SBT É o nosso Facebook Tá? A nossa fanpage Você compartilha Avise os amigos Olha Convide seus colegas Para assistir Olha Assiste um pouquinho É muito bagagem São baratas O programa é muito bom É um programa Cheio de mensagens De paz Sabe De tranquilidade De 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 coisa boa Enfim É isso Reducando é preso Em flagrante Pelo oprite Momentos Após cometer assalto Na orla marítima De Maceió E quem estava lá Faça comigo Quem estava lá Quem Quem Ele O tranca-rua Do jornalismo O capiroto Da comunicação Foi o que veio agora O encosto Da notícia Atenção Brasil Já temos Mil e seiscentas Pessoas online Segura Segura Só vale Dois mil Que gostinho Gostinho Cacete Se bater Duas mil Pessoas O que vai acontecer Fala aqui O tranca-rua Eu vou dançar O queima Ainda vou dar Uma oportunidade Do se queira Dançar comigo É Má Acaba Depois de velho Passa por cada situação Né Quantas pessoas Temos na live Agora Quantas pessoas Mil e quatrocentos Pô Estava com mil e seiscentos Entrou Derrubou Foi você Foi você Foi você Eu tô aqui na tela Com mil e quinhentos Agora Mil e quinhentos Ali Atualiza pra mim Mil e quinhentos Mil e quinhentos Pessoas Mil e quinhentos Pessoas ao vivo Aqui tem um delay Né Olha que coisa linda Eu quero duas mil Duas mil pessoas Mil e seiscentos Mil e seiscentos Mil e seiscentos Pessoas agora É hoje que eu queimo É hoje que eu danço o queima Hoje eu queimo Ele se empolgou Ele se empolgou Oi Oi Mil e setecentos Mil e setecentos Mil e setecentos Pessoas Mil e setecentos Pessoas Mil e setecentos Mil e setecentos Minha gente Tá de brincadeira Né Eu vou rezar Embolando aqui Vou rezar Embolando aqui Minha gente Mil e novecentos Vai bater Vai bater dois mil Eu tava brincando É dois mil e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois mil 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 Acendo cigarrinho Tiro meu calção Entro lá no mato Vou dar o meu bundão Quando eu dou o trago Eu fico valentão Quando vejo os homens Eu viro um vacilão Queima 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 doido Queima 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 doido Queima 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 doido Eu não vou de Uber Eu vou de Camburão Todos me conhecem no primeiro batalhão Entro na cadeia Eu e meus irmãos Já comprei maconha dividida do cartão Queima 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 doido Queima É um reggae Isso é um reggae Dois e seiscentos Dois e seiscentos Eu danço até Pabllo Vittar Vem, vem, vem Vamos pedir três mil Três mil pra quê? Três mil Três mil pessoas Três mil a gente dança o quê? Pabllo Vittar Pabllo Vittar Eu topo Tira isso aí Travou Isso é uma molesta Sobrio Tira Vamos Vamos inspirar também que o velho não aguenta Vamos não, glória a Deus Espera aí, segura meu filho É só se bater Minha gente Me responda Tem caixa de som aí pra alguém ouvir o que a gente tá falando Meu Jesus do céu Duas mil e setecentos pessoas ao vivo agora na live Você sabe o que é isso? Pessoas Sim Porque aí me faltou palavra Mas eu quero Faltou palavra Eu quero que você Entenda o que eu quero dizer Sabe os clientes São Duas mil e Setecentos Setecentos Oitocentas Vai bater três mil Nós vamos bater três mil Gente Record mundial hoje No programa É isso É aí Duas Falta só duzentas pessoas Gente Esse é o recorde da TV nordestina Vou filmar pra mandar pra minha mãe Manda vai Duas mil e setecentos pessoas Duas mil e novecentos Só falta cem Gente Eu vou Meu Tô no meu Prepara meu remédio Prepara meu remédio Fica de olho Fica de olho Pessoal Vai ser igual O que nessa esperança Se bater três mil Só falta cem A gente vai em slow motion É isso Três mil Eu não espero o carnaval Chegar pra ser badia Sou todo dia Sou todo dia Eu não espero o carnaval Chegar pra ser badia Sou todo dia Sou todo dia Vai Descendo a ladeira do meu coração Você disse então Eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão Eu disse para mim Sabe que é feito Eu disse para mim Que é feito Fica de olho Tão Vou Tô Vem Pr Pr дер A música que eu não toquei. Está difícil. Ele não percebeu. Eu vou ter que ter uma conversa com a direção. Eu vou ter que ter uma conversa com a direção, porque o Deninho, na licença. Eu vou falar aqui em off com ele. Ô, Deninho. É o meu. É o teu? O Deninho. Ô, Dani. Dani, você sabe que a situação do Brasil não está fácil para emprego. Você sabe o que é sincronismo? Por exemplo, bota a música do Pablo Vittar para você ver o que é sincronismo. Agora é a hora de tocar o Pablo Vittar. Isso. É que o LP emprestou para uma festa. Foi? Foi. Achou. Sincronismo é isso. Aí vem a gente. Vai lá. Vai. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Brasil. Acho que agora... Agora está do Brasil. O rapaz foi buscar a vinheta. Tá, tá. A menos 12 graus e eu estou suando. Aleluia. Eu não tenho idade para isso, Manil. É, meu. É, a gente é fraco. É, a gente é brincadeira, Manil. A gente não sabe nem o que é a internet e fica a mercedela. Entendê-se? Eu estou no tempo do Orkut. Agradece o Brasil. Você agradece o Brasil. Vou te dar essa chance. Brasil, muito obrigado pela audiência, Brasil. Brasil. Um recorde, um recorde. Em câmera lenta, vai. Tá bom. Voltamos com a nossa programação normal. Stephanie. Boa tarde, Siqueira. Tá louco por isso aqui. Hoje tá muito divertido, né? Muito bom. É bom que agora todo mundo vai ver mais ainda aquele recado maravilhoso. Então o Bustrato está no ar. Gente, fala. A seguir. Lembrando que no intervalo vai ficar ligada a câmera, o microfone. O Serqueira JR vai ficar comigo aqui conversando com as pessoas que estão somente ao vivo na live. Se você está em qualquer lugar do planeta e quer conversar com a gente, é hora de fazer perguntas para saber quem ele é, de onde apareceu essa desgraça, né? Esse aborto e tudo o que está acontecendo aqui no intervalo, tá? Duas pessoas ficam feridas em acidente no bairro do Tabuleiro do Martins. Volto já já. Olá, seu prefeito. Tu é atravessado. É um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado, Siqueira. O nosso programa é Serqueira. Não confunda. Serqueira. O pessoal confunde muito. Seja sempre bem-vindo. Você sabe que esse espaço é seu. E é sempre um prazer para a gente. O nosso programa está à sua disposição. Muito obrigado, Siqueira. Obrigado. O pessoal é seu fã. Parabéns. Quer dizer que você é fã dele? Dele. Prefeito, um abraço. Deixa ele. Prefeito, prefeito. Tira os dois. Se espirrar, saúde. Pronto. Desapareça. 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 Meu amigo, minha amiga. Seguinte, eu vou para o intervalo. Daqui a pouquinho. Rapaz, pelo menos na hora da... Pelo menos espera o pessoal autorizar para você passar com a... Né? Só para ficar bonitinho, viu? Volto já. Vou pedir até a graça. Estamos de volta ao vivo, sim, para todo o planeta Terra, através da nossa fanpage. Sim, senhoras e senhores, na internet, você compartilha, tá? TV, SBT, TV, TV Ponta Verde, SBT, tá? É a nossa fanpage aí no Facebook. Compartilha, avise seus amigos. Convide eles a assistirem, eles vão gostar do programa, tá? Rapaz. Violência no litoral norte. Só no domingo foram registradas três mortes na região. Arão José traz mais detalhes. Acompanhe o caso. Meu Deus do céu. Se meteu numa confusão, vai ser processado, preso e resolveu o quê? Nada. Ah, meu Deus. Pessoal, vamos falar de coisa boa? Sim, sim. 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 Quer uma receita para perder peso e medida sem sofrimento? Lipomax. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Tem certo. Tem certo. É. Veja esse depoimento. Quer uma receita para perder peso e medida sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Presta atenção nesse depoimento. Dono de Mercadinho é assassinado ao reagir a um assalto em Arapiraca. Vamos agora com as informações do portal 7 Segundos. É Ângelo, não é você. É Ângelo. Volta. Não, só. Esse está incomodando já. O diretor está incomodando já. Já tardeu. Eu estou atrapalhando aqui. Dani, corta o ponto dele só um pouquinho para eu falar com você. Ah, não. É com você. Portal 7 Segundos.com.br Boa tarde, Ângelo. Vamos embora, vamos embora. Vou deixá-los com ela. Sabrina Scadone. E o Jornal do Dia. Muito obrigado. Boa semana. Para não perder o costume... A... 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 A Cacabouce!